Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for. Para falar de amor, qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for. Para falar de amor, para me dar a saudade de felicidade. Dos instantes que juntos passamos e as promessas juramos. Vamos reviver os momentos de sonho e de paixão. Das palavras loucas, vindas do coração. Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora. Meu amor, meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora. Para nunca mais eu ver você partir. Para matar a saudade de felicidade. Dos instantes que juntos passamos e promessas juramos. Vamos reviver os momentos de sonho e de paixão. Das palavras loucas, vindas do coração. Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora. Para nunca mais eu ver você partir. Meu amor, meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora. Para nunca mais eu ver você partir. Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora. Para nunca mais eu ver você partir. Meu amor, meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora. Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora. Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora. Para nunca mais eu ver você partir. Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora. Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora. Obrigado.